Eu sou a Peppa Esse é meu irmãozinho George Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig Limpando o carro O papai vai levar a família para passear no campo Vamos lá Estão todos prontos? Prontos! Sim papai, estamos prontos Mas o carro não está Olha só que sujeira Ah, não está tão mal Devia ver como está dentro dele Mas que papai bagunceiro Que papai bagunceiro Olha só quanto lixo aqui Até jornais São meus Balas? São minhas O senhor dinossauro Dinossauro Temos que limpar o carro antes do nosso passeio Está certa mamãe Mamãe, podemos ajudar a limpar? Sim, se quiserem Viva! O papai pegou água morna com sabão para lavar o carro O papai está lavando o teto A mamãe está lavando o cabelo A Peppa está lavando as portas O George quer lavar as janelas Mas ele é muito pequeno Coitadinho Vou te ajudar Puxa, o George deixou sua esponja cair numa poça de lama George, está deixando o carro todo sujo de novo Eu vou tirar a lama Peppa, filha, não use a... Água suja Puxa, a Peppa jogou água suja de lama no carro todo Tudo bem Vamos usar a mangueira para limpar essa sujeira Sim, sim Eu posso segurar? A Peppa segura a mangueira E o papai abre a torneira de água Cadê a água? Peppa, pare! Desculpe, mamãe Papai, por favor, feche a torneira Não se apavore Puxa, todos estão molhados Mas o carro foi lavado Todos nós fomos Vão se secar enquanto eu dou um polimento Já voltamos Estou esperando O papai está polindo o carro tão bem que ele consegue até ver seu rosto nele Que careta engraçada Mais caretas engraçadas São a Peppa e o George E a mamãe Que carro lustroso lindo Sim, eu sou um especialista nessas coisas Vamos, hoje eu dirijo Estão todos prontos? Prontos! Prontos! Então, vamos lá Espero que todos mantenham o carro limpo Sim, mamãe Sim, mamãe Pig Mamãe Mamãe, agora você deixou o carro todo sujo de novo Que bagunceira Que mamãe bagunceira O almoço O almoço Sim, mamãe Sim, mamãe Sim, mamãe Sim, mamãe Peppa, você gosta de tomate? Gosto sim, vovô George, você gosta de tomate? Não O George não gosta de tomate Puxa vida Vocês gostam de alface? Eu gosto, vovô Não O George não gosta de alface Puxa vida Devo ter alguma coisa que o George goste Gosta de pepino? Uau O George não gosta de pepino Não gosta de alface E não gosta de tomate Ora, George De qual verdura você gosta? Bolo de chocolate George, bobinho Bolo de chocolate não é verdura Quem sabe George vai gostar das verduras Quando fizermos uma linda salada Os tomates, alface e pepino estão lindos Antes temos que lavá-los A Peppa e George ajudam a vovó a lavar as verduras Eu acho que já está bom A vovó fez uma salada com os tomates, alface e o pepino Vovô, pode chamar todos para o almoço Almoço! A vovó fez pizza para o almoço E aqui está a salada Feita com os tomates, alface e o pepino Todos comendo? O George comeu sua pizza Mas o George não gosta de tomate, alface e pepino Poxa, George Você não gostou da salada? Não George, experimente um pouco deste lindo tomate George, isto é pepino O vovô cultivou na horta dele Experimente um pouco de alface, George É bom Oh, não chore, George Olha o que eu vou fazer Agora é um dinossauro Dinossauro O George adora dinossauro O George está comendo o tomate, alface e o pepino Muito bem, George Quer mais um pouco, George? Cheio George, você não está mais aguentando comer tomate, alface e pepino? O George não aguenta comer mais nada George, você não aguenta comer mais nada? O George não aguenta comer mais nada Que pena Então não vai nem querer o bolo de chocolate Bolo de chocolate Puxa vida Parece que o George recuperou o seu apetite Peppa Pig 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 Obrigado.